Então pessoal, eu sou o Catingueiro do Nordeste, estou fazendo aqui uma filmagem para vocês aqui, eu não sei se você está sabendo que aqui no Nordeste da Bahia estava seco para caramba, com certeza você estava por dentro, acompanhando aí nas reportagens, nos canal aí, é por aí, mas a seca aqui pessoal estava muito forte, estamos gravando aqui um vídeo para vocês, para mostrar como é que está aqui agora, começou a chover na terça-feira, já ao final de tarde, e aí a chuva foi boa pessoal, já estamos com o verdinho saindo por aqui, não vai dar para mostrar a você agora, que eu estou filmando aqui à noite, mas vai dar para mostrar um pouquinho que está chovendo pessoal, choveu hoje quase o dia todo, de vez em quando dava uma chuvinha aqui, uma maravilha de bom pessoal, pessoal, o pessoal está tão bom, até no terreiro aqui pessoal, já está formando poça d'água, não sei se dá para você ver direitinho, mas dá para perceber né pessoal, então não esqueça de deixar o like para a gente, inscreva-se no canal pessoal, e estamos juntos, já ativa o sininho também pessoal, para quando chegar no nosso vídeo aí, para vocês, já ficar por dentro, da nossa, da nossa filmagem, do nosso vídeo, então pessoal, valeu pessoal, por enquanto é só, depois tem mais, Catingueiro do Nordeste, estamos juntos, é o canal Catingueiro do Nordeste, mandando esses vídeos top para vocês, pessoal, vou mostrar muitos vídeos importantes, no canal aqui para vocês, tá bom pessoal, estamos juntos, é nóis, Bom pessoal...